Eu publiquei um vídeo falando de baixa reserva ovariana, duas estimulações, se vale a pena ou não vale a pena tentar, qual é o protocolo, etc, etc. E entre isto, vocês podem assistir, entre isto tivemos dois comentários de meninas que estavam tentando engravidar, elas têm aparentemente 40 anos, e baixa reserva ovariana. Mas duas situações em que elas comentavam, as duas têm a mesma idade, uma já tentou três fertilizações in vitro e não conseguiu gravidez, e passou para ovo doação, e a outra, falaram para ela que as chances eram mínimas, orientaram fazer ovo a doação, mas ela tentará fazer a fertilização in vitro. Quem está certa e quem está errada? Muito importante para definir isto, é quem já tentou, tem antecedentes de como foi essa resposta. Aí, nós temos até uma live específica falando de quanto tempo tentar, quando desistir dos tratamentos. Isto vocês têm que definir junto com seu médico especialista. Aos 40 anos, nós sabemos que temos certa expectativa de conseguir, certa expectativa de conseguir embriões normais. Então, será que durante as tentativas a gente conseguiu blastocistos? Esses blastocistos, eles podem ser normais, aqueles que se chamam euplões. Vou mudar um pouquinho porque parece que o Wi-Fi não está muito bom. Então, quando nós fazemos já a fertilização in vitro, já tivemos resultados, tivemos blastocistos, teu médico pode dizer, olha, a expectativa de você conseguir embriões normais pode ser X, por exemplo. Um a cada quatro blastocistos talvez possa ser normal aos 40 anos. Então, será que a paciente que já tentou, já teve esses quatro blastocistos, será que a fertilização foi boa? Será que teve blastocistos? Qual que será a quantidade de óvulos que conseguiu? Outro ponto importante, principalmente para quem não tentou, para dizer, será que eu tenho chances, é discutir com o especialista qual é a expectativa dele. Doutor, com meu hormônio antimuleriano baixo, eu não sei os resultados, são só comentários, e como vi que tinham muitas dúvidas, estou tentando ajudar. Então, com essa reserva ovariana, qual é a quantidade de óvulos que a gente espera? Aos 40 anos, com esses óvulos, qual é a expectativa de embriões que eu tenho? Ou seja, de blastocistos. E com os blastocistos, qual é a expectativa desse blastocisto ser bom? Então, se temos um blastocisto bom, qualquer de vocês tem mais de 50% de chances de que consigamos ter um bebê nascido, ou seja, um bebê no final da gravidez, vivo e saudável. Mas temos que encontrar aquele embrião. E por que a ovorrecepção, ou seja, fazer uma fertilização in vitro com óvulos doados, aumenta, ou por que é a orientação de alguns médicos, quando temos baixa reserva ovariana e 40 anos? Por duas razões. Primeiro, porque é mais fácil. Quando nós temos óvulos de uma doadora, o potencial do óvulo é um potencial de uma idade muito menor e o potencial é maior. Aí, quando a gente chega no blastocisto, temos, em média, uma chance de que de dois blastocistos, um possa já ser normal. E me dar altas chances de uma gravidez e um bebê nascido vivo. Então, se eu recebo cinco, seis óvulos de uma doadora de 30 anos, minhas chances de ter blastocisto são muito mais altas. Mas, bom, aí vem a definição, ou seja, a decisão do casal de dizer, doutor, eu não tenho problema de tentar ou fazer um esforço durante um tempo, fazer mais captações, fazer, por exemplo, individualização das dosagens com uma mínima estimulação, ou fazer um protocolo de convencional com duo estimulação. Mas, talvez, precisemos mais do que dois, três captações para conseguir esse embrião. Será que é esse o caminho que vocês estão decididos a fazer? É um caminho que psicologicamente é bastante desgastante, que fisicamente é desgastante, que temos que estar preparados e confiantes de que o médico tem as ferramentas. E as ferramentas são conhecimentos de baixa reserva ovariana para os melhores protocolos. Um laboratório que tenha qualidade suficiente para lidar com um, dois, três, quatro óvulos. E todos esses detalhes são os que farão realmente diferença quando você chega lá no final para ter blastocistos ou não. Então, ainda que nós tenhamos o melhor protocolo para você ser estimulada, na melhor individualização no momento do tratamento, ou seja, o acompanhamento do médico seja ótimo, com tudo que precisa ser feito e que você tenha o melhor laboratório, ainda assim estão as limitações individuais, biológicas, que não dependem nem do médico, nem dos medicamentos, nem do laboratório. E nem você consegue mudar isso, porque a grande maioria depende da idade de quem está tentando engravidar e fazendo isso. Então, os dois casos estão corretos. Quem já tentou e não conseguiu, já fez esse esforço, já apostou naquele caminho de conseguir mais óvulos, de conseguir embriões, talvez fazer biópsia ou transferir, etc, etc. E tomaram a decisão de passar para a óvulo doação, não está errado. E também a pessoa que tem indicação de óvulo doação, talvez com uma reserva ovariana baixa, que o médico já falou, olha, suas chances são pequenas, etc, etc. Ela tem também, está correta também em fazer essa decisão. Por quê? A decisão de fazer tentativas com óvulos próprios. Por quê? As mulheres conseguem gravidez com um óvulo em casa. Por quê? Eu, por mais que tenha uma baixa reserva ovariana, não posso investir em uma FIVI que vai me dar um óvulo só. Posso investir? Posso. O que nós temos que saber é qual o esforço e estar cientes de quais são os possíveis resultados com tudo isto. Nós temos muitas pacientes que não são aquelas que fazem uma, duas captações. Temos pacientes que fazem cinco, seis, sete, conseguimos embriões, sim. Mas o caminho é muito mais pesado do que, por exemplo, uma recepção de óvulos. Mas, bom, os dois casos são muito, muito, muito interessantes. Os dois considero que estão corretos. Sim, conhecendo muito bem o esforço físico, o esforço psicológico, o esforço financeiro. Mas um ponto muito, muito importante que vocês têm que entender, a óvulo doação pode ser feita em qualquer momento. Pode ser feita este ano ou daqui a dois anos. Qual será a diferença? Praticamente nenhuma. Porque a doadora vai ser escolhida no momento que você fizer. A doadora não vai perder sua idade, porque quem... Se queremos uma doadora de 30 anos, daqui a três anos procuramos uma doadora de 30 anos. Então, o potencial de gravidez com óvulo doação, ele não muda com o tempo. Sim, ou seja, você ter 42, 44, 45 não muda a chance de gravidez com óvulos doados. Sim, é diferente com teus próprios óvulos. Então, teus próprios óvulos, se testar agora, tentar agora, é o mais importante e não perder tempo. Porque sabemos que estamos em época de covid agora, não se preocupem, cuidem de vocês. Melhor alimentação, atividade física, tudo isto serve. Cuidar da cabeça também, o psicológico, para evitar um maior desgaste. E quando voltarmos, que acredito que não será muito longe daqui a muito tempo, vocês vão poder cuidar de vocês. Um ponto importante também, semana que vem, estamos planejando uma live com como vamos definir a preferência das pacientes que vão fazer o tratamento e com certeza inclui vocês com baixa reserva ovariana. Um forte abraço, vejo vocês aqui nas minhas redes sociais. Até mais!